Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim mostrar pra vocês mais um diário de compras pra loja Já faz um tempinho que eu não gravo esse tipo de vídeo aqui, né? Então nunca mais eu tinha ido lá no centro da minha cidade Então fui ontem e eu vou estar compartilhando com vocês algumas coisinhas que eu comprei, né? E olha quem tá aqui, ó! Esse gato aqui é encherido, gente! Esse gato é muito mimoso, ó! Muito fofo ele! Meu gatinho lindo! Enfim, gente, ó! Vou estar mostrando pra vocês aqui e espero que vocês gostem do vídeo! Gente, nessa primeira sacolinha aqui que eu já abri, eu comprei esses espelhinhos aqui, ó! Que de vez ou outra as pessoas vêm atrás, né? Então os meus acabaram Aqui eu tenho seis, ó! Aqui é o número 18 Comprei saboneteira Eu gosto muito de saboneteira pra montar kit, né? Então as minhas acabaram E eu vendo individual também, né? Mas eu gosto muito de montar kits, né? Aqui eu tenho peneiras, ó! Kitzinho com seis Três aqui, três aqui Seis peneiras da grande, né? Daí eu comprei, ó! Escova dessa daqui E dessa aqui, ó! Oval, né? Essa aqui é mais compridinha Cada pacotinho vem 12 unidades, né? Aí aqui eu tenho reloginhos Deixa eu abrir pra mostrar um pra vocês Aqueles reloginhos simples mesmo, ó! Peguei um branco e o outro é preto Aí eu peguei dois despertadores Somente esses dois mesmo, né? Peguei esses dois kits aqui, ó! De batons Que sai bastante esses batons aqui, né? Batom 24 horas da vovó Bem antiguinhos Mas até hoje É o que eu mais vendo aqui na loja, né? Aí eu peguei Acho que foi três Tá faltando um É... É... Pacotinho de lápis de olho Depois eu vou procurar o outro Deve estar na outra sacola E aqui aquelas maquiagens pequenininhas, ó! Peguei somente três Aí nessa outra sacola aqui Eu tenho É... Duas marmitas dessa daqui Da quadradinha, né? E duas da arredonda Foram quatro No total E olha o chaninho ali, ó! Fazendo arte, né? Então agora eu vou mostrar essas duas aqui Gente, aqui na outra sacolinha, ó! Que já abri, ó! Eu comprei É... Calculadoras Duas Três Quatro Cinco Foram seis Que eu fiquei com uma Tirei uma pra mim já, né? Aqui tem um pacotinho De bola É... O Léo tá completando um ano Esse mês, né? De julho Então vou fazer algo bem simples mesmo Só pra não passar em branco, né? E... O tema que ele quer, assim, azul É do Sonic, né? Então vai ser algo bem Só pra... Família mesmo, né? Algo bem... Enfim É... Aqui tá mais um pacotinho, ó! De lápis Foram três Os outros dois tá aqui O outro tava na outra sacola, né? Gente, comprei faca Porque eu tava sem faca aqui Então, comprei duas pistolinhas Dessa daqui, ó Uma vou tirar pra mim Porque a minha tá horrível, né? Então... Comprei quatro lanternas Porém, gente Assim que chegou Veio uma pessoa Coincidência, né? Fazia tempo que eu não trazia lanterna Mas daí... Ontem eu trouxe Comprei quatro Assim que eu cheguei Veio uma pessoa atrás E me comprou três Né? Então só ficou uma aqui Tá bom? É... Comprei essas carteirinhas aqui, ó Também já vendo há bastante tempo São bem vendáveis Comprei tesoura As minhas acabaram É... Enfim Comprei esses aqui, ó Kit com três Kit com quatro Dá pra vender na unidade Dá pra vender no kit também, né? Comprei cartela de cadeado Comprei fones de ouvido Aqui tudo é cabo, gente, ó Tem cabo de DVD Tem cabo... Ah, tem vários tipos de cabo Tem fone Tem muito cabo Aqui tem muita coisa, né? Enfim Vou mostrar agora A outra sacolinha Que ainda falta abrir Gente, abri aqui, ó Mais uma sacolinha E... Nessa aqui, ó Comprei essa caixinha aqui Com chuchinhas, né? Um tamanho Acho que é o pequeno Vem trezentas e pouca Essa chuchinha, né? E o médio Se eu não me engano Vem cento e pouca Não lembro Depois eu olho Comprei fone desses aqui também, ó Comprei um Dois Três Quatro Cinco Seis Gente, eu não vou falar preço Porque isso aqui tudo Eu sempre mostro pra vocês É... Enfim Tô mostrando de novo Porque eu nunca mais tinha feito Esse tipo de compra aqui, né? Mas eu já mostrei diversas vezes Então Não é necessário falar preço, né? Aí aqui eu tenho os cintos É... Comprei cartelas de unha Comprei duas cartelinhas de unha, ó Comprei essas taquinhas aqui, ó Comprei três da pequenininha Três da pequena Duas da maior Comprei esse pente aqui, ó Também Comprei também essa calculadora aqui Comprei três dessa E... Enfim Foram essas minhas comprinhas, pessoal, tá? É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like Um beijo A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau